Cina bonita Eita Já deu sorte, Cina, não tô vendo É um bebidão que tá fazendo calor É o que menina? É o bebidão É o bebidão Eita peste, agora Cabecito nesse carro, né menino do céu É o que menina? Olha Tá sem achar que esse cabelo é de miojo, né filha Com muito gosto, gata A moto é velha, gata, mas é dos donos E você tá ali no carro chico, mas não é seu Ô, goteada Viu? Bora se conserta, Tidinha, vai Vamos fechar a porta Bora na frente, vamos lá em cima do outro Em cima do outro aqui, gente Tchau Eita peste, tanta gente do carro Tchau, menino Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui atrás e dois aqui na frente Nove E aí, comadre maravilhosa E aí? Adorei o batom Ela tá tomando um aí Tomando um tod Tod, cloro Tudo, cloro Cloro? É Carro a osso, pês-feira E aí? Uma salamina de quem? E você, que popô é sacumado Eu vi você chamando popô Não existe isso Sacumado e pronto É porque de hora que eu me passo, mulher Eu chamo de popô Não, não tenho de me passar, não Ai, mas tá bom Tem uma batista, vixi Deus me livre Ah Ah Deixa O quê? Não pode tirar não Deixa lá Pra não terminar Pra não terminar? Só tira o CD Quando termina tudo Uma disputa pra ter que dançar mais China ou popô? Vai, China? Vai, popô, vai Vai Tá no ritmo da música Ô, xoxa, xoxa Mulher, tu tá preia, peste Tu tá louca, é? Diomaro, Matisse Pra Michael Jackson Que doutora da peste Tá com o quê, menina? Alergia a quem? E quem é a muriçoca? Tá assim que tu é a muriçoca, popô Tá assim que tu é a muriçoca, vai Ai, meu colega, eu tô brincando, colega Mostra com o Neymar, favor Vem na sua cara Visualiza Ó Vem na boca Relaxa É a câmera aí, a câmera Vem na câmera Vem na câmera Vem na sua cara Eu não vi, eu vou botar pressão Não vou ser a câmera A câmera Levanta Oi povo, boa noite Gente, no dia da estrela do Mochão e Fortaleza Eu dou entrevista pra um canal Que chama Faces do Humor Eu vou deixar o link que vocês arrastarem Pra me assistirem, viu? Comentar Dar like Foi um bafo a entrevista Gente, outra coisa Vocês viram que eu falei que ia gravar Essa semana uma paródia, não foi? Eu ia gravar hoje Se a roupa tivesse pronta, né? Mas onde eu encomendei a roupa com o menino O menino não fez a roupa Aí, porque era um figurino que eu ia usar bafônico, né? E aí, não ficou pronta Não sei se ele vai me entregar essa semana E aí, não sei Parece que a gente tá pensando que é até de graça, né? Ai, eu fico... Puta